Você vai construir ou reformar e já sabe que precisa de um arquiteto para fazer o seu projeto. Agora você deve estar se perguntando, qual é o escritório ideal para mim? Essa escolha é determinante no resultado da sua obra. E, para ajudar vocês na hora de fazer essa escolha, vamos falar algumas coisas que vocês devem considerar. Pesquise e faça uma lista. Pergunte para os amigos ou faça uma busca na internet. As possibilidades são muitas. Por isso, é importante seguir alguns desses requisitos na hora de descartar ou considerar nessa escolha. Não aceite uma indicação só porque fulano tem um preço bacana. Seu projeto merece qualidade. O estilo importa. Isso pode ser decisivo para muitas pessoas. Ao analisar um portfólio, pode ser que você goste do trabalho de um arquiteto, mas você não se identificou muito com o estilo dele. Nem por isso, esse escritório deve ser descartado. Às vezes, trata-se de um arquiteto mais focado em fazer trabalhos personalizados do que seguir uma linguagem determinada. Mas, é claro, se você se identifica com a linguagem desse escritório, esse é sim um ponto muito importante e deve ser levado em conta. É importante observar e perguntar como que aquele escritório lida com essa questão de estilos. Por exemplo, o Koga deixa claro que ele segue a linguagem modernista no escritório dele. A gente também tem o arquiteto Aquiles Clare, que faz obras curvas, como vocês podem ver. Para realizar um orçamento ganha-ganha, o arquiteto precisa saber muito claramente qual trabalho ele fará. Então, se você deseja um projeto completo, especificações e detalhamentos, tenha isso claro, porque muitos arquitetos só trabalham com projeto básico. Converse também sobre a necessidade de projetos de interiores e de paisagismo. Se você não tem certeza sobre de quais projetos você precisa, essa é uma pauta a ser levada para a primeira reunião. Para não ter dúvidas, peça que seu arquiteto explique sobre esses projetos. Assim, você vai saber de quais projetos você precisa. Marque uma reunião. Depois da afinidade profissional, é preciso ver se vocês têm afinidade pessoal. A sua relação com o arquiteto é muito mais pessoal do que você imagina, pois vocês trabalharão juntos por um longo período. E o desenvolvimento de um bom projeto de arquitetura envolve vocês conversarem sobre muitos detalhes da sua vida. Por isso, é muito importante que você se sinta à vontade para conversar sobre tudo com seu arquiteto. E é sobre tudo mesmo. Você se sente à vontade? Lembre-se, o projeto é seu. O seu arquiteto deve fazer você se sentir seguro quanto a isso sempre. Ele pode propor soluções sobre as suas ideias, mas nunca descartá-las sem justificar. E nem impor as ideias dele sobre você. Questione. Pergunte sobre algo que lhe chamou a atenção em algum projeto que esse arquiteto tenha feito. E então, observe qual é o envolvimento desse arquiteto com esses projetos. Qual é a linha de pensamento que levou a determinada solução? Não se empolgue com desenhos definitivos. Na primeira reunião, você vai conhecer o escritório de arquitetura. Mas o assunto principal deve ser você. Sua rotina, seus gostos, suas sugestões, seus descontentamentos e suas inseguranças, etc. Sem esses dados, é improvável que o arquiteto faça um projeto ideal para você. Pular essa etapa e já sair com respostas prontas e definitivas pode sinalizar uma falta de interesse do arquiteto em refletir sobre a sua vida. Esteja garantido. A assinatura do contrato é necessária para a proteção de ambas as partes. Esse pode ser um assunto para outro vídeo. Mas, em termos gerais, você tem que observar os prazos, quais serviços estão inclusos e quais não estão inclusos, quais os arquivos você vai receber na apresentação do projeto e quais desenhos fazem parte do projeto que vai para a sua obra. Veja a lei dos projetos de arquitetura. Os serviços do arquiteto não se restringem apenas a projetar. Verifica se ele também faz o acompanhamento da obra, porque essa é uma etapa muito importante para o resultado final dela. Também é importante observar se o escritório trabalha com a compatibilização de projetos, que é onde vai ser verificado se o projeto de instalações, o projeto de estrutura ou outros projetos estão de acordo com o projeto de arquitetura. Outro ponto a se observar é a forma que esse escritório apresenta os projetos. Você consegue entender e compreender os espaços a partir das imagens que eles te oferecem? E ele simplifica os termos técnicos na hora de conversar com você para simplificar a conversa? Tem em mente que o trabalho do arquiteto é um serviço intelectual decisivo sobre a sua vida, que envolve toda a dedicação que você merece. É comum os arquitetos lutarem por preços, não deixando tão claro o que estão vendendo, fazendo com que você até pague mais barato, mas por uma proposta que não vai satisfazer todas as suas necessidades, porque não contempla todos os projetos que você pode precisar. A dica é perguntar sobre qual critério o escritório utiliza na hora de fazer o seu orçamento. As horas técnicas, a área a ser construída, uma porcentagem sobre o valor total da obra ou o valor do resultado final a ser atingido? Não é que uma dessas modalidades de precificação seja mais correta do que a outra, mas esse pode ser um bom indicativo de que o serviço que está sendo oferecido vai ao encontro das suas necessidades. Afinal de contas, a melhor relação é sempre a de ganha-ganha. Então gente, por hoje é isso. Muito obrigado por ter chegado até aqui. E se você gostou do conteúdo, curte e compartilhe com os amigos, isso ajuda um monte a gente a continuar com o canal. Então, até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti